O Programa Habitacional do Governo Federal, Casa Verde Amarela, completou um ano. O projeto que veio para reformular o Minha Casa Minha Vida, oferece juros menores à população de baixa renda ou renda intermediária e pretende ajudar mais de um milhão de brasileiros a realizarem o sonho da casa própria. Vamos acompanhar a reportagem da Danusa Azevedo. A reformulação do programa Minha Casa Minha Vida do Governo Federal, que agora se chama Programa Casa Verde Amarela, teve como principal objetivo, segundo esta advogada, facilitar a compra da casa própria à população de baixa renda do Brasil. Uma das mudanças foi a ampliação do teto do valor dos imóveis considerados habitação popular. O governo federal achou que tinha que potencializar essa possibilidade de fornecer maiores possibilidades para adquirentes de casa financiadas por esse programa do governo. Então ele mexeu em quase todo o programa beneficiando o adquirente. Ele começou com a ampliação do teto, do valor dos imóveis, em municípios de 50 a 100 mil habitantes, ele aumentou o limite para 15 mil, para 15%. Entre 20 e 50 mil habitantes, ele aumentou para 10%. E nos demais municípios com população menor de 20 mil habitantes é o único que não houve a alteração. Sair do aluguel é o sonho de muita gente, mas as dificuldades em fechar um financiamento e as taxas de juros são grandes empecilhos, que prometem ser facilitados com as novas regras do programa. Para mutuários com renda familiar até R$ 2 mil, ele reduziu a taxa de juros para 4,25% ao ano. Nas regiões norte e nordeste. E 4,75% para aqueles que não são cotistas do Fundo de Garantia. E a taxa de 4,50% para a região sul, sudeste e centro-oeste. E 5% para aqueles que não têm programa pelo FGTS. Com isso, os usuários contemplados poderão ter desconto acima de R$ 30 mil no valor final do imóvel. Quer dizer, é uma grande vantagem. Vai permitir que mais famílias de baixa renda sejam atendidas com menor taxa de juros do FGTS e economize melhor no valor final do imóvel. Foi ampliado também o número de famílias aptas a aderir o programa. Como, por exemplo, famílias com rendas entre R$ 4 mil e R$ 7 mil por mês. Para elas, os juros foram reduzidos em 0,5% até o final do ano que vem. De 8,16% ao ano para 7,66% ao ano. Além disso, quem não tem dinheiro para dar a entrada pode ter um subsídio dos municípios ou do Estado. O governo federal fez uma parceria com os municípios e estados, exigindo uma contrapartida na hora de 20%. Então, isso vai ser disciplinado pelas próprias capitais. Eu vou disciplinar como elas vão fazer essa contrapartida. Mas você veja que isso é tão interessante, porque em alguns casos, vai permitir até que o valor da entrada seja igual a zero. Então, ele vai ter exclusivamente o valor do financiamento imobiliário, que aí ele faz aquele parcelamento a longo prazo. Até 2024, o valor reservado para o programa será de quase R$ 70 bilhões. Quando a atividade imobiliária foi colocada como atividade essencial para a construção civil, logo no início da pandemia, com o objetivo de que ela não parasse e que os operários da indústria da construção civil não fossem demitidos. Então, isso impulsionou a construção civil a produzir mais e mais imóveis. Então, agora a gente só está fazendo um ajuste das pessoas com baixa renda para que elas possam ser melhor beneficiadas pelo Cássia Amarela. Quem tem interesse deve procurar a agência da Caixa Econômica mais próxima da sua casa e passar por uma análise de crédito. Até pessoas com restrições no CPF poderão ser aprovadas. Isso é um critério que a Caixa utiliza. Ela faz uma avaliação do comprometimento de renda. Então, é uma coisa muito dela. Ela tem um normativo próprio, pode ser que o nome sujo não comprometa o valor do financiamento imobiliário. Vou dar um exemplo. Ele tem uma dívida de R$ 300 perante uma empresa de telefonia. Isso muito provavelmente, porque isso é um critério exclusivo da Caixa, ela vai deixar ele contratar o financiamento imobiliário. Agora, se ele tiver um nome sujo, negativado, porque ele tem uma dívida de valor elevado, muito provavelmente ela exclui ele do programa até que ele regularize a situação e depois ele possa contratar com a instituição financeira. E aí E aí Obrigado.